Já viu essas cenas alguma vez na vida? Sim, são do filme Velozes e Furiosos, Desafio Tóquio. Velozes e Furiosos também é o Fabio. Sente só as máquinas que ele tem. E com elas, o cara faz barbaridades. Radical, hein? O carro fica de lado o tempo todo. E é assim que se ganha as provas no drift. É o drift. Você tá levando o carro totalmente de lado. Reta, o máximo que você puder levar ele de lado. Isso aí é o drift. O drift é um esporte muito popular no Japão e nos Estados Unidos. No Brasil ainda está no comecinho. Cenário que se depender desse rio pretense que vive no Japão, vai mudar em breve. Ele pretende organizar muitos eventos para que a nossa região também se apaixone pelo drift. Tem várias equipes aí que estão montando, estão todo mundo tentando crescer. E eu quero fazer a região aqui saber o que é o drift. Tanto que eu fiz, né? Um campeonato aqui. E estamos aí de volta para mostrar para o público e entender o que é esporte, né? Que muita gente não entendia o que é. E foi onde que eu fiz essa promoção aqui no shopping. O pessoal está andando dentro e sentiu o que é e entendeu o que é o esporte. Os carros do Fábio tem entre 650 e 680 cavalos de potência. É muito motor. Além disso, eles são preparados para o esporte, com volante do lado direito, suspensão, rodas e pneus especiais. Além do turbo, lógico. Lá no final dessas matérias, assim, sempre tem aquela gracinha, né? Mas hoje a gracinha é um pouquinho mais séria. Eu vi o Fábio andando agora há pouco. Fiquei aqui fora com medo. Fiquei tremendo só de olhar. Aí, inventei de ir embora. O cinegrafista não quis. O Fábio me desafiou. Vou ter que encarar o drift, né? Será? Eu estou tremendo já. Minha mão está branca. Vamos ver se vai dar certo. A hora que eu chegar, eu conto para vocês. A hora que eu chegar, eu vou te dar certo. A hora que eu chegar, eu vou te dar certo. Fala a verdade para vocês, gente. No começo dá mais medo, mas depois a adrenalina é muito maior, é emocionante. Eu recomendo o drift, viu? Pode vir.